Olá, bem-vindos aqui ao meu canal, meu ateliê de pintura no YouTube. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e na aula de hoje eu vou explicar como nós vamos fazer esse exercício aqui, como eu vou pintar, demonstrar em tempo real aqui, como eu vou pintar essa pera passo a passo aqui explicando para você. Então, bora para a aula! Para realizar esse exercício, nós vamos precisar, o desenho já está pronto, a referência já está pronta, então agora eu vou explicar as cores que eu vou utilizar aqui. Branco de titânio, amarelo cádimo claro, amarelo cádimo escuro, vermelho cádimo alaranjado, vermelho cádimo claro, vermelho da China, o verde cúprico claro, e por último, verde esmeralda. Agora, tem um porquê de se escolher essas cores, não é de forma aleatória, eu tenho esse exercício aqui já, em um vídeo anterior, explicando como fazer essa que eu chamo de cruz cromática, que são as possibilidades do verde de acordo com o círculo cromático, né? Então, o verde eu tenho como complementar no círculo cromático o vermelho, que é o que o escurece, e aí o branco pode clarear, porém ele fica muito frio, está meio fora dessa cor aqui. E eu tenho a possibilidade de amarelar, né? Para a direita eu posso utilizar amarelo, no verde para a esquerda eu posso utilizar azul. Com isso, o meu verde pode ficar quente ou pode ficar frio. E na maioria das cores aqui, os verdes são quentes, mais para quentes do que para frios. Mas onde eu arrumei isso, né? De onde que vem essa coisa? Eu vou firmar aqui para mostrar no círculo cromático. Então, eu tenho o verde, aí eu tenho a cor complementar a ele, que é o vermelho, por isso eu pus vermelho. Ah, mas por que você pôs mais outro vermelho e um laranja? É porque quando eu não quiser escurecer muito, aí eu uso uma quase complementar, que vai ser essa e essa. Já não está exatamente do lado oposto. Aqui está do lado oposto, escurece bastante. A que está quase oposta, já não vai escurecer tanto. E eu vou ter que ter amarelos, aqui eu tenho o amarelo mais claro e o mais escuro, porque os amarelos são as cores que clareiam o verde. E aí torna o verde mais amarelado, que é a cor predominante dessa pera aqui. Eu não vou ter verdes muito frios, como esse, e não vou ter muito verde com branco, né? A cor que eu mais vou trabalhar vai ser verde, amarelo e branco. É um estudo mais de verde e amarelado para realizar essa pera. Eu preciso, antes de pintar, para ter facilidade, preparar as cores antes. Então, tem que pensar em uma escala de valores. Para demonstrar essa escala de valores presente na pera, eu coloquei aqui uma transparência por cima da imagem para não riscar. E vou demonstrar aqui o que eu chamo de mapeamento, que é reconhecer a forma antes de pintar. Precisa fazer sempre isso? Não necessariamente, pode ser feito, mas pode ser feito mentalmente também. Então, aqui eu preciso de um valor mais claro, é o brilho. Em volta desse brilho, eu tenho um segundo valor, que já não é tão claro assim. Aqui eu tenho um valor que já é um pouco menos claro do que esse. Aqui eu tenho um terceiro, esse aqui eu vou chamar de tom médio ou tom de transição. Aqui eu tenho um valor mais escuro, só que não é tão escuro quanto esse da sombra. Inclusive, a sombra tem variações de escuro. Aqui eu tenho um escuro muito intenso. À medida que eu afasto um pouco da fruta, esse escuro não é tão intenso. E essa luz aqui, que é a luz refletida nessa área aqui embaixo, que parece ser muito clara, não é tão clara assim quanto parece. Ela é semelhante ao valor do meio. Se a gente comparar esse com esse, está bem semelhante. Eu tenho nessa parte aqui um verde um pouco menos amarelado do que esse aqui. Parece que esse aqui é um pouquinho mais amarelado. E na lateral ele já não está tão claro quanto está aqui. Então, isso é o mapeamento, é a estrutura dos valores, é a mudança da cor ou dos valores. Mudança de cor é quando eu deixo de ser verde e passo a ser uma outra cor, por exemplo, amarelo. E mudança de valor é quando eu tenho o mesmo verde, só que muito mais claro, muito médio, muito mais escuro, está ligado mais à escala de luminosidade. Então, agora vamos à preparação das cores. Eu tenho aqui uma espátula de aço que eu vou utilizar para misturar as cores. Uma espátula de plástico não seria tão ideal assim para misturar. E eu tenho dois verdes, lembrando, o de baixo aqui é o verde esmeralda, que é mais frio, e tem esse verde cúprico. Por que eu uso verde cúprico e não esmeralda? É porque o esmeralda é um verde muito azulado. Quando eu misturo ele com o vermelho, ele fica uma cor semelhante a roxo. Então, o verde cúprico dá mais certo nesse sentido. Então, aqui eu tenho uma cor próxima de preto. Aí a gente vê quando eu misturo aqui na paleta, na espátula, com a espátula, né, que a cor está verde bem escuro. Porém, se eu aumentar aqui um pouco da quantidade de vermelho, ou seja, deixar ficar um pouco mais, assim, meio a meio a cor, nem muito puxando para o vermelho e nem muito puxando para o verde, eu tenho uma cor semelhante a preto. É tanto que se eu passo ela aqui na espátula, na paleta, quer dizer, a gente já vê que não está tão verde assim mais a cor e ficou mais para o lado de preto. Esse seria o valor mais escuro aqui dessas sombras aqui, ó, da sombra projetada. Daí eu preciso ter verdes um pouco menos escuros, que seria esse, o próximo. O meu verde ainda não é aquele tom. Então, eu pego um pouco de laranja agora para escurecer esse, para escurecer não, para neutralizar, né, esse verde. É, de certa forma, escurece. Ainda não é um tom muito, muito igual àquele, né, eu preciso clarear mais. A partir de agora eu vou começar a utilizar amarelo. E aí eu vou utilizando amarelo, a cor fica assim, meio, meio viva, né, demais, ó. Então, eu preciso usar esse amarelo com um pouco do vermelho, ou vermelho cádimo ou laranja. Eu só não posso usar agora o vermelho. Poderia usar o vermelho se eu, né, usasse vermelho e amarelo seria o mesmo que usar laranja. Então, aqui eu tenho a cor, ó, e o legal de ter essa transparência é que eu posso fazer esse teste, ó. Isso, eu vejo se está aproximando ou não. Parece que ficou um pouco, é, puxando para o marrom. Parece que o laranja passou. Então, eu vou voltar e aumentar um pouco da quantidade de verde para voltar um pouco para o matiz do verde. E aí eu tenho um terceiro valor, que seria esse, ó. Então, já é bem semelhante. Agora, eu preciso de um pouco mais claro. Então, eu aumento a quantidade de amarelo e aqui eu nem vou pôr verde. Porque somente a espátula suja já é suficiente. Essa cor me parece que está um pouco saturada, ou seja, está um pouco viva. Vamos pôr lá para a gente ver, ó. É, passou um pouquinho. Então, eu preciso colocar uma pitada e é bem pouco de laranja. Que dessa forma, a cor fica bem natural, né? Então, já volto e faço a comparação novamente, ó. Já vi que ela se assemelhou um pouco mais, mas precisa já começar a receber um pouco de branco a partir de agora. Então, o grande lance da parte da sombra é que o branco não entra. Senão, fica pálido. Até, ah, mas aqui é claro, é branco, né? Se for entrar branco, é muito pouco, sabe? Olha só, porque está quase na cor. Então, agora eu começo a pôr branco, ó. É o mesmo tom anterior. Aí, eu já começo a pôr o amarelo mais claro. E não é proibido se colocar o branco. A questão é que a gente tem que ir colocando assim, ó. Aos poucos, né? Pequenas quantidades. E aí, eu volto a colocar um pouquinho de vermelho ou de laranja. Pequenas quantidades, né? Pra mim ter essa cor um pouco pálida. Não aquela cor muito viva, né? Então, aqui o próximo ponto. Onde eu vou experimentar aqui, ó. Já está bem semelhante, né? Tanto esse, quanto esse aqui embaixo. Ah, mas a cor ficou um pouco quente, né? Aí, eu posso pegar um pouquinho do verde esmeralda, que é um verde frio. E aí, ele vai esfriar o amarelo, né? Porque é por isso que é interessante ter esses dois verdes. E aí, às vezes, eu falo assim, ah, mas eu não tenho esse outro verde. E agora, como é que eu faço? Se tiver um azul, coloque azul. O azul ultramar, por exemplo. Então, aqui eu já tenho uma semelhança um pouco maior, ó. Deixou de ser tão quente e se aproximou melhor. Agora, eu preciso dessa coloração aqui, que é mais clara ainda. Então, a mesma cor anterior, eu acrescento. Eu vou aumentando, aos poucos, ó. A quantidade de branco. E já utilizando esse amarelo. Eu uso o amarelo cádimo, claro, porque o amarelo G3, ele é um pigmento de cádimo, bem concentrado. Então, essa é a escolha de eu não usar o amarelo limão, por exemplo. Mas o amarelo limão também, né, daria certo aqui. Eu tenho essa cor, ó. Se eu não me engano, ela estará um pouco viva, um pouco saturada. Eu vou pôr ela aqui para a gente perceber isso, ó. Ó, tá bem semelhante, né? Eu vou pôr uma pitadinha de vermelho, ou desse. Uma pitadinha de verde, né, frio aqui. Mas a pitadinha de verde, que eu acho que é o fundamental para dar um aspecto mais natural aqui, né? De verde e vermelho, né? Que seriam cores complementares. Não necessariamente o vermelho da China, né? Porque ele é bem intenso, talvez um vermelho cádimo ou o próprio laranja, que são cores mais laranjas. E aí eu faço o teste novamente, ó. E já percebo que, é, já vai se assemelhando mais. E aí esse verde tem alguma variação aqui perto, né? Do meio ele fica um pouquinho mais escuro e perto da luz ele fica mais claro. Então, quando eu for pintar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco dessa cor com essa e fazer isso, ó. Aí eu crio um degradê bem bacana para essa fruta. E agora o mais claro antes do branco, né? Que é essa mesma cor, né? Amarelo bem claro. Com um pingo de verde, porque já não é tão verde assim mais. É mais para branco do que para... Ó, aqui está ocorrendo um pequeno problema, porque o pingo do verde foi muito. Então, eu vou ter que aumentar muito a parte do branco. Amarelo, eu vou usar o amarelo claro. E um pouquinho da cor complementar. Vamos ver agora como que ficou. O brilho parece que ficou muito... Não, vamos comparar com o modelo, né? E aí eu venho aqui nessa parte, parece que o meu brilho ficou mais vivo um pouco, mais intenso. Mas isso eu posso ir disfarçando depois, no momento que for pintar. Então, agora, para fazer essa pintura, eu tenho que pensar assim, ó. Então, essa cor, na hora que eu vou pôr, vai misturar com essa, que vai misturar com essa. Sabe, eu não vou pôr, na hora de pintar, pôr essa e depois pular para essa. Primeiro eu trabalho com as duas juntas. Então, essa. Depois essa, com essa. Daí a necessidade de se fazer a escala de valores. Não existe esses dois, quatro, todos esses valores de verde pronto para a gente comprar. E outra. Se você usa verde diferente com o intuito de dar o resultado, cada verde destoa um pouquinho do outro. Porque são verdes com pigmentos diferentes. Tem verde mais quente, verde mais frio. Então, essa é a primeira fase da pintura. Vamos preparar as tintas para depois, quando for pintar, não precisar ficar lidando com as tintas. Só preocupar em pôr a cor, cada cor, no seu lugar ideal, né. Eu vou usar aqui, três séries de pincéis. Uns pincéis chatos, eu vou usar da Condor. A série é 4416. Eu tenho aqui o número 6 e 10. Ainda com a Condor, eu vou usar também pincéis redondos. Essa é a série 4415. E eu tenho quatro numerações aqui, desde o menor 2, 6, 12, 16. E por último, uns pincéis um pouco mais macios. Pincéis da Tigre, pelo de Marta, série 141. Se eu não me engano, esse aqui deve ser o 10, esse aqui o 14, o 16. Eu começo aplicando os valores mais escuros. Esse aqui é uma... é sempre, né. E o legal é que quando eu vou... À medida que eu vou pintando, a gente percebe que o carvão, ele vai saindo, né. Então, eu faço esse escuro. É aquele escuro semelhante a preto, né. Eu preencho com esse pincel chato, nas áreas maiores. À medida que eu chego aqui no final, eu já vou ter que deixar essa sombra um pouco mais clara. Então, eu não preencho tudo com esse valor mais escuro agora. Inclusive, eu vou trocar para o pincel menor, para conseguir fazer esses detalhes menores. Mas poderia ser também um pincel redondo, né. São pincéis ótimos nesse sentido. Então, eu vou arredondando bem as partes. Para clarear um pouco, eu já vou começar a usar um pouquinho de vermelho e um pouco do branco lá em cima. Porque eu quero que a cor fique ligeiramente cinza. Até para facilitar depois a transição para as outras cores. Então, esse aqui, eu tenho um vídeo aí no canal também explicando como fazer cinzas cromáticos. Porque, na verdade, a pintura é uma série de estudos que a gente conheça. Principalmente estudos iniciais sobre cor e sobre a forma, que é o desenho. Que vão facilitar muito, se a gente tiver conhecimento desses estudos, para realizar uma boa pintura. Então, se você não conhece ainda sobre cinzas cromáticos, vale a pena assistir o vídeo lá e fazer os exercícios. Não só assistir o vídeo, né. Porque, assim, às vezes tem o sentimento de que vai assistir o vídeo e vai aprender, né. Não necessariamente. É semelhante, então. Se fosse assim, se eu quisesse aprender a jogar futebol, bastava ver um jogo, né. Que aí eu já aprenderia. Então, é legal a gente ter a teoria, mas é preciso ter a prática também. Bom, eu sigo aqui na ordem, né. Esse é o mais escuro de todos. Esse é o segundo mais escuro de todos os valores. Então, eu já vou pegar esse valor aqui, ó. E aí, uma outra coisa que eu posso fazer também, é... No momento que eu pego a cor, eu faço isso. Eu comparo, eu chego próximo da cor para ver se ela está batendo, se ela está semelhante. Uma cor bem escura, né. Apesar da pira ser muito clara, ó. Mas na sombra, né. Ela tem uma cor bem escura. Esse é o... Essa é a cor mais de transição, né. Saindo da sombra e começando a ir para a luz. Aí, eu começo a pegar o próximo valor, ó. E misturar aqui na lateral. E aqui, é interessante observar que eu já estou buscando pintar no sentido da forma. Ou seja, eu coloco o pincel fazendo esse movimento, ó. Um pouco arredondado, né. Sem esfregar demasiadamente. Né. Algumas... Alguns fatores são importantes de observar. Eu ponho um pouco mais de tinta. Vamos ver se eu consigo dar o zoom aqui para a gente ver bem. Uma pelotinha. Não muito fina, né. E eu coloco do jeito que eu sinto essa tinta passando na tela e não sinto muito a cerda. Se eu ficar esfregando muito forte o pincel, então é sinal que eu estou colocando muita força. Aqui eu vou usar... Voltei para o pincel menor. Eu vou usar aquela cor bem escura aqui ainda, na transição. Porque aqui é uma área de penumbra, eu não tenho um limite muito definido entre a sombra e a fruta. Então, eu preciso ter essa cor quase tão escura quanto a sombra. E, inclusive, deixar as duas dar um pouco de... Mesclar um pouco uma na outra. A partir daqui eu já começo a clarear. Bom, eu tenho uma cor ali que tenha um pouquinho de branco. Já não é o tom médio. Mas, como eu estou esfumando ainda com a sombra e a sombra não pode ter branco, aqui é um macetezinho. Eu faço primeiro esse sombreado base. E por cima dele eu coloco essa cor aqui, que é esse valor, que é o valor que tem o branco. Então, eu consigo fazer essa cor um pouquinho mais clara. E vou avançando para as demais. Eu vou agora colocar mais um verde um pouco mais claro. E agora eu posso ir mudando o matiz. Porque eu estou observando o modelo e percebendo que ele é ligeiramente amarelado. Então, mudar o matiz significa alterar a cor. Deixar ele um pouco menos verde e transformar, vamos dizer assim, ele um pouco amarelado. Vejo que preciso um pouco mais. Além daquela escala que eu fiz, Eu vou fazendo umas pequenas mudanças ao longo da pintura. Aqui já tem que tomar cuidado, pois esse escuro não pode avançar muito. E eu tenho que identificar o formato. A gente vê que esses tons médios estão aqui assim. Então, isso é relacionado a desenho. Eu venho, ele sobe na diagonal, fica quase uma linha horizontal, faz uma pequena curva e faz isso. Então, aqui eu já comecei a avançar o escuro onde não deveria, né? Então, eu começo a pegar o mais claro. Eu já vou pintar puxando, empurrando o escuro de volta para ele diminuir um pouco de tamanho. Vou começar a usar esse, aumentando a quantidade de amarelo. E aqui agora eu vou pintando já e esfumando ao mesmo tempo. Então, põe a cor com o pincel passando bem suave, né? Com pinceladas curtas. Eu já busco mesclar uma cor na outra. E onde não mesclar bem, eu venho com o pincel sem tinta, fazendo aquele... Aquela mescla, né? Vamos dizer assim. E agora mais claro ainda. Então, mais o verde. Vem por aqui. Mais uma vez lembrando de esfumar no sentido da forma. Aqui embaixo, eu já tenho uma cor um pouco mais escura, né? Nessa área. Então, eu já volto no valor aqui, ó. Ah, mas é um pouco mais laranja. Então, suja a cor um pouco de laranja. E vou passar aqui com pinceladas curtas, encostando e saindo. Agora aqui, é importante eu fazer pequenas transições praticamente imperceptíveis de cor, né? De valor, na verdade. Uma um pouco mais clara, a outra um pouco mais escura. Agora mais escura ainda. Contudo, eu deixo um pequeno pedaço aqui para me fazer a luz refletida. E aquele pedacinho mais claro aqui, um erro comum seria colocar um claro, muito claro aqui nessa parte, né? Como se trata de luz refletida, não é tão claro quanto a luz lá superior, né? E com isso, eu já tenho essa parte dos escuros e os médios preenchidos. Agora eu vou partir para a luminosidade, ou seja, as cores, os valores que têm maior quantidade de branco. E aí eu vou pintando e observando o que aconteceu. Quando eu vou preenchendo, eu tenho que ficar atento no que eu preciso ajustar. Por exemplo, essa cor escura começou a avançar onde não devia. Então, na hora que eu for pegar a clara, eu tenho que pegar a clara, chegar aqui nela e dar uma levantadinha no pincel para empurrá-la de volta lá para o lugar dela. Só que tomando cuidado para esse branco não avançar dentro daquela sombra. Então, a pintura vai exigir da gente muita concentração, muita atenção, né? Do que está fazendo e como está fazendo. Aqui também agora mais clarinho. E aí eu já busco esfumar um pouco. com as outras cores. Lembrando de não pôr pouca tinta demais, mas também não deixar muito, demasiadamente empastado. Pinceladas curtas, né? No sentido da forma, eu vou amarelar um pouco mais. Aí eu já estou mudando agora um pouco o matiz, conservando a mesma luminosidade, porém mudando um pouco de cor. E sempre tem essa questão da pintura, né? A gente precisa de três aspectos fundamentais. Fórmula, que é o desenho, que foi feito já na aula anterior. Matiz e valor. O matiz está relacionado às cores, qual é a cor, e intensidade, né? Saturação. E valor está ligado ao claro e escuro. O quanto a escala de luminosidade, né? E agora o branco. Não o branco, necessariamente, né? A cor mais clara. Por enquanto, né? Se precisar, depois eu vou colocar um pouco do branco. Isso é um aspecto já da base. E eu venho clareando um pouco mais. Chegou naquela área muito pequena, aqui antes de passar, eu vou descer aqui, eu vou pegar essa cor, esse valor, aí descer um pouco pra mesclar um pouco com o de baixo. Parece que a transição ficou um pouquinho, assim, meio forçada. Talvez pegar um tom médio e pôr aqui, ó. Pra ir ajustando, né? Aí o formato começa a ganhar a pera, né? Começa a ganhar volume a partir daí. Vou usar o verde agora. Só que é um verde mais limpo, né? Vamos dizer assim, não é um verde muito misturado. Então eu peguei um pouquinho do verde esmeralda aqui, e pus aqui do lado pra criar um matiz um pouquinho diferente. Ou seja, um verde já não tão quente. Eu tô querendo representar esse verde aqui que tem na parte superior, ó. Então um pouco aqui, parece que ele pode ser mais, menos, é, verde frio, um pouquinho mais amarelado. E eu vou dando essas pinceladas curtas, ó. Interessante trocar de pincel conforme a área, né? Às vezes eu percebo que o aluno tá pintando uma área grande e com um pincel pequeno. E aí quando vai pra um lugar pequeno, né? Às vezes quando vai pra um lugar pequeno e usa um pincel grande e assim por diante, então tem que ficar atento também no material ideal pra cada local. Aqui já um pouquinho daquele mais escuro, mais claro, quer dizer, falar e pintar, às vezes dá um tilt, né? Porque a pintura tá relacionada com o hemisfério direito do cérebro e a fala tá relacionada com o hemisfério esquerdo, né? Que é o racional. E aí dizem os cientistas que enquanto um tá ativado, o outro fica meio em stand-by, né? Enquanto um fica ativo, o outro fica meio descansando e aí de vez em quando dá um tilt aí, saem umas palavras trocadas, mas não repara não. Normal. Foca na pintura. Aqui um pouco mais claro. E antes de eu partir pro acabamento final, eu já vou fazer esse... esse cabo, né? Eu já uso um pincel redondo. Interessante que o cabo é mais pra marrom, né? Se é mais pra marrom, eu não preciso necessariamente pegar o marrom porque as cores que eu tenho aqui já vão dar pra fazer. Eu vou misturar o verde com o vermelho. É o segundo verde mais escuro. Só que predominando, vermelho. Aí a cor fica com essa coloração ligeiramente avermelhada. E pra mim fazer a parte mais clara, eu aumento no laranja. porque eu faço a parte mais clara que precisa ser ainda mais clara do que isso, mas eu faço essa cor como base. Geralmente em pintura, a base que a gente faz, ela é um pouco mais escura e a gente vem com os brilhos por cima, né? E aqui eu já busco deixar encostar essa cor no verde pra não ficar aqueles pequenos espaços sem tinta, entre uma cor e outra. E agora chega a etapa de acabamento final, que é acentuar os detalhes, né? Então agora eu vou começar a pegar um pouco de branco mais puro e eu vejo o local, né? Ele tá à esquerda do cabo, que assim, eu já ponho, começa bem deitado, um branquinho um pouco acentuado e vou esfumar um pouco essa cor porque esse brilho é diferente das outras frutas que a gente vai ver depois, na sequência desse mesmo exercício. Ele é um brilho difuso, ou seja, não é com contraste acentuado, né? Então a gente coloca o branco, esfuma bem, pra isso eu peguei o pincel mais macio, que é o pincel pelo de Marta e vou novamente lá no centro daquela parte esfumada colocar o claro novamente, só que aí agora a parte já está esfumada, a base, né? Já fica com essa característica. E aí eu começo agora a ajustar os detalhes e ajustar no sentido assim, colocar um pouco mais de tom claro nessa parte que às vezes o meu escuro subiu um pouco mais. Então eu venho colocando um pouco de claro. colocar, acentuar um pouco essa luz aqui embaixo. E a luz, lembrando que a luz refletida não pode ser muito viva, eu vou sujar aqui pra ficar ligeiramente cinzento. Porque está refletindo o chão, né? A cor que bate no chão e volta. Então eu só não posso deixar ela muito clara. Aí eu ponho essa essa cor e dou uma pequena uma esfumadinha aqui, com esse pincel macio, ideal pra isso. Vou clarear um pouco essa região aqui, um pouco mais do que já está, né? Vamos ver, somente com a sujeira do pincel, lembrando de é um claro ligeiramente cinza, ou seja, um claro que eu peguei o cinza cromático lá embaixo. e vou dando pinceladas pra clarear um pouco essa parte. Tudo assim, com muita suavidade, né? Com muita leveza. Vou tentar pôr um pouco de verde, um verde mais médio, né? Aqui assim, nessa área, pra ver se diminui um pouco esse claro aqui nessa região. A leveza aqui é o ponto fundamental, né? E é interessante estar molhado mesmo a base pra que a gente possa trabalhar nesses detalhes. Um pouquinho de verde aqui no topo, aí eu encosto dando uma levantadinha no pincel. E aí eu vou fazendo agora um pouco no sentido da forma. Já não é aleatório mais as pinceladas, né? Assim, não é em X o preenchimento como da base. Um pouco mais de amarelo. Às vezes eu posso usar amarelo puro e fazer a mistura lá na própria tela. Um pouco mais de claro nessa região aqui assim. Então, esse claro tá meio vivo. Eu vou sujar ele com um pouco de laranja. Faz a comparação. e aí eu dou essas pinceladas curtas aqui no topo. Aqui na transição eu tô vendo que tem um aspecto assim meio que quase laranjado nessa parte, né? Eu vou pegar aqui os verdes e acrescentar laranjado neles. Seria semelhante a essa cor, né? e vou buscar fazer essa transição da sombra pra luz com esse laranja. Só que aí tem um aspecto interessante aqui. Eu preciso ter três tons de laranja. Um laranja um pouquinho mais escuro por isso que eu pus o vermelho cádium claro também porque eu esfumo com essa parte da sombra. O laranja normal que eu usei, né? E agora eu vou usar o laranja com o amarelo. Dessa forma eu até sigo o círculo cromático certinho, né? Vermelho depois vermelho mais laranja depois mais laranja pura e depois laranja amarelado. A natureza assim é perfeita. A gente só precisa ser bom observador pra captar essas particularidades que a pintura apresenta. O importante aqui é estar sempre olhando com o olho entreaberto a imagem que a gente for pintar. Agora eu vou colocar um pouco mais de tom médio um verde intermediário aqui nessa parte um verde ligeiramente amarelado pra suavizar essa transição e emendar com aqueles tons laranja ali, né? Então vou usar agora o laranja também pra fazer essa transição aqui. Já vou clarear um pouco buscar clarear um pouco essa pequena lateral aqui porque como o objeto é arredondado ele bateu a luz bate aqui nessa fruta e volta nessa lateral. Quando eu coloco essa luz fica muito intenso eu coloco e esfumo um pouco a fim de suavizar essa transição eu estou sempre falando sobre olhar com o olho entreaberto, né? Eu vou tentar usar o recurso aqui da câmera porque a câmera do celular e a câmera da filmadora são baseadas no olho humano então quando eu chego meu dedo muito próximo acaba que ele fica meio palo não fica nítido, né? E eu vou fazer assim eu vou dar um zoom aqui pronto dei o zoom aqui aí a gente percebe que agora as maçãs ficaram embaçadas as tintas também ficaram embaçadas então isso equivale a olhar com o olho entreaberto quando a gente olha quando eu falo olha com o olho entreaberto significa isso significa olhar para a imagem e vê-la dessa forma um pouco embaçada a gente aperta um pouquinho o olhar e a imagem fica desse jeito faz o teste aí na sua casa para você ver dessa forma a gente percebe algumas mudanças aqui por exemplo esse valor vai ter que aumentar para cá fazendo esse formato triangular que aqui não ficou talvez em volta do claro aqui precisa clarear um pouco mais essa luz refletida precisa ser um pouco mais clara então vira e mexe a gente precisa olhar com o olho entreaberto para comparar o modelo e a pintura que a gente está fazendo enquanto a gente vai pintando agora depois de voltar voltei ao normal aqui a imagem e vou fazer aquelas alterações ali que eu percebi na forma de olhar com o olho entreaberto acho que é complicado explicar exatamente porque não tem que se explicar muito em termos de pintura sobre o ato de pintar em si mas é mais sobre o ato de ver e o legal é que esses recursos que existem de filmagem e edição dá para a gente conseguir explicar isso talvez em uma aula presencial seria até difícil de fazer com que a pessoa veja o que a gente está pensando o legal do vídeo é isso tem essa possibilidade então eu venho clareando um pouco mais e assim esse clarear é com um pincel muito macio vou trocar aqui para um pincel macio só que um pouco maior para deixar uma luz mais acentuada é vi que ele ficou maior até demais então voltei no menor de novo e agora vou buscar por uma cor bem acentuada nessa parte clara eu vou pondo esse claro aí eu tenho que chegar naquele momento de dar um claro mais intenso no final que é assim com um branco em forma assim de impasto já não é pouca tinta assim mais e eu vou encostar alguns casos até deixam essa cor assim essa pincelada bem demarcada é uma característica da pintura eu vou dar uma uma discreta vou suavizar um pouquinho aqui mas tem também a possibilidade de deixar um pouco visível essa pincelada na verdade eu vou fazer assim vou deixar a pincelada mais visível mas eu vou esfumar mais uma vez que dessa forma eu clareio um pouquinho mais aí vou sempre esfumando com as bordas e agora eu vou buscar deixar essa pincelada dessa forma assim tinta de novo mais carregada eu vou dar uma pincelada e eu vou procurar assim do jeito que eu pôr mas que o pincel não tá muito agrupadinho deixa eu agrupar melhor aqui pra não ficar essa marca no meio bom e essa mancha fica fica assim bem mais um pouco marcada mesmo e eu vou voltar agora com o pincel menor também com as cores claras pra ajustar aqui ó um pouco de claro aqui nessa parte pra afundar né esse buraco aqui né essa profundidade que tem aqui ó como é uma área bem pequena eu usei um pincel redondo né esse aqui é o número 2 pra me conseguir alcançar um detalhe menor e vou pegando um claro e pôr em algumas partes nas laterais aqui é um pouquinho de claro esse claro não é contínuo porque senão daria um aspecto que a fruta tá recortada né um clarinho aqui um pouco de claro e aí eu já volto né quando eu quero uma área um pouco maior eu já volto pro pincel maior novamente um pouco nessa região aqui ó aqui eu tenho linhas né um pouco insinuando linhas então vou encostar ó e puxar o pincel sem tinta pra dar um pouco de ideia de linhas esse tipo de maçã ela é bem lisa né a maçã verde mas é interessante dar um pouquinho desse insinuar só essa direção dos das nervuras vamos dizer assim né não tem nervuras não insinuar esse aspecto arredondado da fruta aqui eu tô dando pinceladas de amarelo puro ou seja eu tô dando mais dessa forma mais naturalidade pra pra fruta né aqui eu vou clarear um pouco mais então eu coloco essa faixa um pouco mais clara quando eu olhei com o olho entrar aberto eu percebi isso né só que esse claro não é tão claro quanto parece a gente vê que eu tô pegando uns valores médios né e é um claro que se encontra na sombra então seria um erro muito comum fazer um claro muito claro e aí ele fica assim bem né demarcado eu venho com o pincel sem tinta tirei o excesso batida vocês percebem que eu não limpo não lavo o pincel né enquanto eu pinto eu só limpo tirando o excesso num pano assim um trapo vou sujar agora de laranja porque aí eu faço a mistura na própria tela aqui nesse lugar aqui eu quero umas pinceladas ligeiramente alaranjadas um pouco aqui também esse aqui inclusive pode ser um valor um pouco mais escuro um pouco de vermelho cádimo com um pouco de verde pra dar uma pincelada bem aqui tem esse formato parecendo um um jota aqui assim ó vou tentar formar esse jota essa interessante eu pensar na forma como sendo a gente chama de forma sombra né qual o formato que essa sombra toma né qual o formato que ela que ela parece que ela se assemelha um pouco mais laranja fazendo a parte superior e agora um pouquinho mais e vou esfumando né a gente percebe que fica um pouco de marcas eu tenho que pegar o pincel sem tinta e passar esse tem que ser um pincel bem bem é macio né pra esse fim é que eu vou descer um pouco essa luz pra ela dar uma vou encostar lá em cima empurrando uma cor né uma cor um pouco mais clara em cima daquela embaixo aqui e isso assim com muita sempre com muita cautela com muita suavidade né aqui mais uma vez até na hora de pegar também eu pego assim com pinceladas curtas né evitando forçar muito uma pincelada mais clara aqui assim no sentido da forma já também né e agora algumas pequenas manchas de cores pra deixar a pintura a fruta mais natural eu tenho uma manchinha aqui um pouco marrom aí eu fiz percebi que ela pode ser um pouco mais escura então vou nos valores um pouco mais baixos mais uma tentativa aqui eu vou compensar menor pra buscar reforçar mais uma vez aquela sombra ali em formato de J vou até colocar uma cor um pouco mais escura aqui pra compensar menor agora pra conseguir ver se eu consigo já ajustar um pouco mais e uma mancha um pouco mais clara aqui assim alinhada à esquerda do brilho não ficou então vou pegar um pouquinho mais de laranja sujar com o verde agora sim e por último é colocar aqui vou colocar uma manchinha aqui embaixo também acho que eu posso clarear um pouco mais aqui embaixo ainda um pouco mais de amarelo no meio da luz não é sempre igual aqui no meio da luz eu acentuei o claro aqui no meio dessa também eu acentuo um pouco mais esfuma as bordas no centro deixa um pouco mais claro e agora aquele cabinho eu preciso por um laranja com branco laranja amarelo e branco pra fazer uma cor um pouco mais clara representando aquele miolinho aqui uma parte clara do cabo que recebe a iluminação um pouco mais redondo vou buscar dar uma pequena afinada nele porque ele precisa estar mais grosso em cima e mais fino embaixo então vou cortar literalmente cortar com a cor vizinha aqui empurrando pra que fique mais fino tanto de um lado quanto do outro e agora escurecer um pouco mais com aquele preto cromático no centro desse cabo dessa forma ele fica um pouco arredondado não escurece ele todo e é interessante eu fazer esse formato até chegar a passar um pouco assim por cima porque não pode só chegar perto pra dar profundidade que depois eu posso cortar aqui esse pedaço que passou eu venho e faço isso pra dar a ideia de fato que ele está assim lá por detrás mesmo e um pouco mais de claro agora mais branco no amarelo e vermelho e laranja e branco e aí já intensifica um pouco mais parece que intensificou até demais né eu vou pôr mais amarelo e laranja e não vou pôr branco pra voltar um pouco a cor e dar umas manchas ali pra não ficar somente essa cor clara então tá pronta esse primeiro estudo a primeira fruta aqui do estudo de verde espero que tenha gostado e é claro que sempre tem coisas que a gente dá pra ajustar a gente vai se dando por satisfeito se quiser dá pra ficar mais uma hora aqui trabalhando achando coisinha diminuindo aumentando um pouco mas eu vou me dando por satisfeito te agradeço por me acompanhar em mais uma aula espero que tenha gostado deixe nos comentários por favor deixe seu like também se tiver gostado do trabalho compartilhe com as pessoas que você conhece que pintam que fazem atividades artesanais é muito bacana pra que esse conteúdo chegue pra várias pessoas que estejam precisando né então é isso mais uma vez muito obrigado e até a próxima aula tchau tchau Amém.